Legendários Sabe o que que acontece? Solta aí! Silvinho Da Roça Pro Vale A Pena Ver Direito Que lindo! E encontra Théo Becker no palco Théo Becker Estou interpretando aqui Vocês estão livres de muito Tem Gordinha Esquema com MC Nau Nunes de sábado Logo após a Fazenda Legendários Com Marcos Mion E em julho O maior espetáculo do esporte Olimpíadas de Londres Só na Record A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CONDUCTE A CIDADE NO BRASIL ARC